O medo. O medo tornou-se um sentimento comum ao ser humano. Muitas pessoas olham para o amanhã com receio. Tudo lhes parece sombrio e misterioso. Gostariam de saber o que vai acontecer. No entanto, sentem-se amarradas ao presente e às vezes angustiadas pelo passado. O medo é quase sempre a expressão visível de um sentimento de insegurança interior. Existem pessoas que não se atrevem a sair de casa sem consultar o horóscopo. Para se manterem atualizadas, fazem uso compulsivo e indiscriminado de certos meios de comunicação social. Estes, na intenção do cumprimento de um considerado dever profissional, têm escravizado milhões de pessoas sem que disso elas tenham uma real perceção. A maioria da sociedade veste-se, come e comporta-se segundo os padrões exibidos pelos meios de comunicação social. Além da transmissão subliminar de certos padrões, têm exibido apologeticamente conceitos humanistas que colocam o ser humano no centro de tudo. A mente humana é bombardeada durante as 24 horas do dia. Em consequência, o homem do século XXI encontra-se ainda mais confuso, angustiado e violento. Dir-se-á que o ser humano de hoje é quase sempre uma marioneta dos seus próprios temores. A ditadura dos média passa a ideia de que tudo é relativo. Sendo assim, cada um pode fazer como achar que é melhor para si, sem ter em conta as consequências das suas escolhas sobre outros. Por isso, instalou-se uma confusão de valores morais, éticos e espirituais sem precedentes. Temos como consequência também a desintegração da família e, por arrasto inevitável, a desagregação progressiva da sociedade. Afinal, quem determina o que está certo ou errado? Pergunta-se. Os meios de comunicação social têm-se arrugado esse direito. Os efeitos estão à vista. Os cidadãos sentem-se inseguros sem saber mais no que devem acreditar. Isto produz uma angústia interior que é camuflada pelas escolhas pessoais na tentativa de um sincretismo próprio. Neste contexto, Ralph Emerson lembra que o medo emerge sempre da ignorância. E Thomas Carlyle afirma que não há ignorância como aquela do homem a ignorar Deus, nem pobreza como a da alma. Ao longo da história, inúmeras pessoas tiveram medo de Deus. Se também você sente medo, se perdeu as referências e não sabe para onde ir ou em que acreditar, volte-se sem receio para os padrões perenes dados à humanidade pelo autor da vida e encontrados na Bíblia. Eles são a única referência fidedigna. Não mudaram como Deus também não muda.